Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. O Centro Espírita Canto da Paz reuniu neste sábado em Xangrande as famílias beneficiadas pelo projeto Sopa Solidária para a entrega de cestas básicas. A iniciativa faz parte da campanha promovida ao longo do ano pela instituição religiosa e que semanalmente também distribui sopa para famílias carentes da cidade. É um ano em particular que a gente está vindo de uma pandemia mas a gente está muito preocupado com essa questão de que hoje as pessoas tenham a sede de Natal garantida então a gente está disponibilizando as cestas básicas que a gente vem fazendo trabalho o ano todo com esse público que a gente está atendendo e hoje além da cesta vai a sopa para que eles possam chegar com a família mais tarde e comemorar o Natal junto com o que todo mundo faz. Tem o direito de comemorar o Natal assim como as pessoas que têm condições eles também vão ter condições de hoje de fazer a ceia. Neste sábado, cerca de 42 cestas básicas foram entregues. Nós somos só instrumentos, né? Contamos com amigos, pessoas físicas, pessoas jurídicas cada um faz a sua doação O Amigo Secreto deste ano foi um presente foi uma cesta básica e a gente se sente agradecido de ser instrumento na mão da espiritualidade para poder proporcionar a essas pessoas uma alimentação nascida da Tauê. e aí Legenda Adriana Zanotto